Bom dia, boa tarde, boa noite, caso vocês não vejam em um horário, mas vejam em outro Terminei a passadeira, ó, ó Maravilha, hein? Passadeira e os três E os três, aí ó, e os deus tapetes A passadeira ficou pronta, né? Demorou bastante porque eu tava com pouco tempo, né? Mas ficou só o ouro, viu? Ó Que maravilha, que coisa linda, hein? Mais um jogo aí, pessoal, já prontinho, viu? Finalizado, finalizei agora a passadeira, né? Louvado seja Deus Mais uma vez, passando Pra mostrar a vocês o conjunto que eu fiz, o jogo que eu fiz, né? Maravilha, 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 maravilha Esse aqui eu fiz Eu não sei se foi da Isabela Fernandes ou se foi da... Da Janine Freitas Mas já tá prontinho, viu? Maravilha Maravilha, né? Maravilha, tchau? É, eu vou ser medas Obrigado.